Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o B.C. e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. CN faz pedido e São Paulo negocia com dois jogadores do rival Santos. Pablo Maia tem seu futuro definido por empresário, calendário mais folgado na próxima temporada e atacante fez o São Paulo de trouxa e vai jogar em um time da Série B recebendo um salário muito menor do que ganhava aqui no Tricolor, tudo isso e muito mais de conta a partir de agora. Se você se interessou, fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal, se inscreva se não for inscrito e ativa a senhora pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal. Lembrando a vocês que todas as informações que a gente traz no giro de notícias de todos os dias estão disponíveis também na OneFootball, maior e melhor aplicativo de futebol do mundo para celular. Vou deixar o link na descrição do vídeo, clica lá e baixe já porque é de graça. Lá além de notícias do seu Clube do Coração tem Mercado da Bola, também tem aí todos os resultados, os lances em tempo real aí da Copa do Mundo, tá rapaziada? Que já começou a estar pegando fogo, então você tem todo o resultado na hora, em tempo real lá na OneFootball. E também Bundesliga ao vivo e de graça, além do Campeonato Japonês também, transmissão ao vivo e de graça pra você na OneFootball. Desenvolveu pra Android e iOS, link na descrição, clica lá e baixe já a roda-vinheta de outubro e bora pras notícias. E em 2023 tudo indica que o São Paulo terá um calendário mais tranquilo, mais folgado ali, tá? Isso porque só nesse ano o São Paulo fez 77 jogos, né? Ficou aí um jogo a menos do que o Flamengo, que foi o time que mais jogou na temporada. O São Paulo fez um jogo a cada três dias, mais ou menos, em média, tá? Ano que vem, até abril, pelo menos, o São Paulo jogará apenas o Campeonato Paulista. E depois, em meados de abril pra frente, o São Paulo vai disputar a Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Ambos os campeonatos ainda não têm datas definidas e o adversário do São Paulo também não. Inclusive, na Sul-Americana, o sorteio tá marcado para o dia 21 de dezembro, tá? Então, dia 21 de dezembro a gente vai conhecer quem que o São Paulo vai enfrentar na primeira fase, na fase aí de grupos da competição. Está preferido o São Paulo ficar uma semana sem jogar, que é na semana entre os dias 18 e 26 de fevereiro. E por hora, em março, o São Paulo vai jogar aí o Campeonato Paulista, inclusive. Só nos finais de semana, o São Paulo jogará o Campeonato Paulista, tá? O elenco do São Paulo se reapresenta para a pré-temporada no dia 14 de dezembro, a pedido do técnico Rogério Senne. Então, farão 30 dias aí de pré-temporada até a estreia no Campeonato Paulista. A tendência é que o Rogério Senne, na competição, faça bastante rodízio de atletas para aproveitar todos os jogadores do elenco. Aqueles que vão subir as categorias de base também, vai rodar bastante o elenco do São Paulo. E é inacreditável, rapaziada. Tem coisa que parece que só acontece no São Paulo, né? O Eder se despediu recentemente do São Paulo, na semana passada e tal, e disse que esperava muito mais da sua passagem pelo Tricolor, da temporada atual e tal. O atacante disse o seguinte, abre aspas. A verdade é que queríamos mais, muito mais. Mas o que eu levo dessa passagem são apenas as melhores recordações. Muito obrigado, São Paulo. Ter feito parte desse clube por duas temporadas e convivido com um dos melhores grupos da minha carreira foi uma grande honra, fecha aspas. Disse aí o Eder, que ganhava cerca de 700 mil reais por mês, um dos maiores salários do elenco do São Paulo. E ele ainda vai receber, deixando o São Paulo, vai receber os atrasados, que tem direito, total direito, inclusive. Besta é quem fez o acordo, besta é quem deixou de pagar, que no caso é a diretoria de São Paulo. Então, São Paulo está devendo entre direito de imagem, luvas, essas coisas todas. E vai pagar nos próximos dois anos para o jogador, que deve ter o seu futuro no Criciúma, clube que revelou para o futebol, clube onde ele se criou, né? Aqui ele ganhava 700 mil reais por mês. E lá ele ganhará algo em torno de 150 mil reais por mês. Tipo, mano, é muito inferior ao salário que ele ganhava aqui no São Paulo. Então, existem sim coisas que só acontecem no São Paulo. Porque quem está lá, quem gere o clube, é amador. As pessoas que estão lá são amadoras. Não sabem nada de futebol, não sabem negociar absolutamente nada. Fazem conotações, assim, inexplicáveis. Que é o caso do Éder, é o caso do Eriuela, é o caso do Andrés Colorado, é o caso do William, lembra o volante William? É o caso de vários jogadores que vieram, não sei o porquê vieram. Não fizeram nada, só gastaram dinheiro à toa. Jogaram no lixo. E tem gente que reclama porque eu fico criticando a diretoria. Tem gente que vai vir nos comentários aqui me xingar porque eu estou criticando os erros da diretoria. Porque eu estou apontando os erros da diretoria. Tem uns passadores de pano para tudo. Isso é o empresário do jogador que disse o seguinte, abre aspas. De qualquer forma, ele está em um processo de amadurecimento. E não vai ser ruim ficar mais seis meses no São Paulo, fecha aspas. Disse aí, se não me engano, o Júnior Pedrosa, que é o empresário do Pablo Maia. Recentemente, São Paulo recebeu uma oferta por ele do Fulham, na Inglaterra, de 34 milhões de reais, que foi recusada. Os valores foram considerados baixos, né? Haja vista que a multa dele é de 50 milhões de euros. Hoje, na cotação atual, 250, 280 milhões de reais. Obviamente que é um preço que ninguém vai pagar por ele, esse valor da multa. É mais uma questão de se proteger mesmo dos interesses de clubes da Europa para não vir pagar uma micharia aqui e levar o moleque, né? E o próprio agente do jogador confirma que realmente essa multa aí não mostra a realidade do mercado, de fato, né? Olha o que ele disse, abre aspas. A multa é alta, mas não condiz com a realidade. Fecha aspas. Disse o empresário do jogador. Então, muito provavelmente, o Pablo Maia permanecerá no São Paulo por mais seis meses. E depois, deve ser negociado com o clube da Europa, tá, rapaziada? E eu espero que essa negociação seja boa e que seja num valor bom, né? Seja num valor considerável para o atleta aí. Eu acho que o São Paulo consegue embolsar os 50, 60 milhões de reais. Não vai passar disso nem a pau. E ainda estou chutando muito alto, tá? Por um volante e tal. Estou chutando muito alto ainda, né? E aí o Pablo Maia é vendido. O Luan também pode ser vendido, né? E eu acho o Luan muito mais jogador do que o Pablo Maia, inclusive. Vamos aguardar os desdobramentos, né, rapaziada? E a negociação pela contratação aí do goleiro John continua aí a todo vapor, tá? E a pedido do técnico Rogério Senna, informação quentinha que sair do forno agora, o São Paulo está negociando, além do goleiro John, a contratação também do lateral esquerdo Lucas Pires. A informação foi divulgada inicialmente pelo All Sport, tá? O Lucas Pires chegaria aí para suprir a ausência do Reinaldo e disputar vaga com o Wellington. Além do Patrick Lanza, que também será promovido ao elenco principal. Já foi, na verdade, mas terá mais oportunidades no Campeonato Paulista. No entanto, o Santos aí tem planos para o lateral esquerdo Lucas Pires, tá? A negociação, a liberação do atleta não será uma tarefa tão fácil assim para o São Paulo. E por isso, nomes aí como o de Patrick estaria envolvido, de acordo com o All Sport, nessa negociação. Então, seria uma troca Patrick por John e Lucas Pires, tá, rapaziada? Nessa negociação aí, o Luan também foi especulado, mas só que pelo lado do Santos, ninguém cogitou a possibilidade de envolver o Luan do São Paulo na jogada, tá? O volante Luan. Então, seria mesmo o Patrick que estaria envolvido nessa negociação pelo jogador aí, pelo goleiro John e pelo lateral esquerdo Lucas Pires. E o Patrick seria um pedido do técnico Odair Helman, que chegou recentemente no clube da Baixada Santista. Você aceitaria essa troca aí, Patrick, por John e Lucas Pires? Acha uma boa? Deixa nos comentários aqui a sua opinião, né, rapaziada? Eu acho que liberar o Patrick é uma burrada. O Patrick foi um dos destaques do São Paulo na temporada. E negociar ele hoje seria uma baita de uma burrada, uma baita de uma burrice. Tanto ele quanto o Nicão. O Nicão, principalmente, o Nicão, a gente tem que ver mais do Nicão em campo. A gente quer ver mais do Patrick em campo. A gente viu bastante coisa do Patrick. Vimos ele mal também, mas também vimos ele sendo importante, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Em vários jogos na Copa Sul-Americana. Em vários jogos no Campeonato Brasileiro. Ele pelo lado esquerdo, dando assistência, fazendo gol. Tem gente que não consegue valorizar e reconhecer que o Patrick foi importante. Muito por conta da briga com o Rogério Senna. Parece que a gente pegou ranço e esquece das coisas boas que a pessoa faz. Isso não é legal de você se analisar, porque a gente vai perdendo jogador por besteira, né? Aí fica aquela pressão que não precisava. Hoje mais cedo, o próprio All Sport apurou que o Internacional de Porto Alegre também está interessado na contratação do goleiro John dos Santos. A qual o São Paulo também está negociando faz tempo. O Odair Helman, técnico do Santos, pediu a contratação do Edenilson do Internacional, que também está na mira do São Paulo, mas não está negociando por enquanto. Uma troca entre os dois é uma possibilidade real entre as diretorias do Santos e do Internacional. É algo que está sendo cogitado, tá? E isso pode melar a negociação do John com o São Paulo. E eu falei pode, não é nada confirmado ainda. Vale ressaltar, que eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, né? Alguns meses atrás, que o John quer jogar no São Paulo. O John quer fechar com o São Paulo. E isso é uma carta muito forte na manga. Isso é algo que faz a diferença sim. O cara querer ir para o clube, porque ele, ó, eu quero ir para lá e ponto, acabou. Você pode negociar com quem você quiser, mas eu quero ir para o São Paulo. Isso pode fazer total diferença na negociação. E, independentemente, se o Inter vai oferecer o Edenilson, ou vai oferecer, sei lá, quem. O John quer jogar no São Paulo. E aqui, eu acredito que ele seria titular, sim, absoluto. Mas, Bace, ele fez 27 jogos na carreira com o Santos. Pô, eu já falei do Jailson aqui. Tem vários exemplos aí. É só você dar oportunidade para o menino. Pior que o Felipe Alves, ele não é, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos aguardar para ver o desauramento também dessa história. Vamos ver o que vai dar essa história aí do John. Ele vai para o Inter, vai para o São Paulo. Para onde ele vai? O São Paulo está negociando com ele há meses, conversando tanto com ele quanto com o pai dele. E ele, inclusive, nesse ano aí, na última janela, até chorou pedindo para o Luísca para ir embora do Santos, porque ele queria fechar com o São Paulo. Ele queria ir embora de lá. O São Paulo estava de portas abertas e a porta continua aberta para o John. E o John quer jogar no São Paulo. Agora, dependendo de fechar a negociação, se a diretoria do São Paulo será competente para fechar a contratação do John. Porque a diretoria do Inter também está mirando o jogador aí. E deve oferecer o Edenilson, que está no mercado, fio. O Edenilson não deve permanecer no Internacional, não. Mas vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito. Forte abraço. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais aí, para eles também não perderem nada do que rola na muda do Tricolor, do Morumbi e nenhum vídeo aqui dentro do canal. É sempre bom compartilhar informação de qualidade com os nossos amigos, né? Manda lá no grupo do Zap. Forte abraço. Até o próximo. Fui.